Olá, degustadores de viagens! Tudo bem com vocês? O penúltimo dia roubaria a Nossa Senhora das Dores em Juazeiro do Norte, dia 14 de setembro. Estou novamente aqui próximo à Basílica para acompanhar a movimentação da processão dos meios de transporte dos Romeiros. Sol intenso, próximo das 14 horas e vamos juntos aqui para mais imagens, mais momentos. Essa aqui é uma das maiores romarias de Juazeiro do Norte, é a do Padre Cícero. Estamos caminhando aqui em direção à Basílica e vamos começar a registrar aqui a movimentação. Já vi vários ônibus decorados, vou começar a mostrar para vocês aí. Então fique comigo aí em mais esse vídeo da romaria Nossa Senhora das Dores em Juazeiro do Norte. A gente vê vários ônibus decorados, seguindo lá para o início, lá para o começo da processão. E vamos aguardar aqui na São Pedro novamente. Costuma ser a rota das processões até a Basílica. Os Romeiros seguindo então os ônibus todos decorados para participar da processão. E na rua, a Patre Cícero acompanhando os ônibus e se deslocando para o início da processão. Incrível a decoração dos ônibus. Vai ser bem bonito. E aí 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 E a processão está se aproximando aqui pela Rua do Cruzeiro, não pela São Pedro, como eu recebi a informação. Já dá para ver logo atrás ali uma fila enorme de ônibus. E aí 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 Não está nada bom, né? Nossa Senhora Alagoas! Opa! Nossa Senhora Alagoas! Bem-vindos! Valeu, muito obrigado! Todos estamos aqui na festa do São Paulo das Douro, em janeiro e na festa do São Paulo das Candeiras Valeu, um abraço! Um abraço! Fique com Deus! Abraço! Chegaram quando? Sexta-feira Voltamos amanhã depois da procissão Muito bem! Bom retorno para vocês! Obrigado! Estão achando Opa! Maravilha 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 O que é isso? 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 Pena, pôr, pôr, pôr. Pena, pôr. Pena, pôr. Pena, pôr. E aqui no Centro de Apoio ao Romeiro eu vou encerrando mais um vídeo com a cobertura da Romaria do Nossa Senhora das Dores, dia 14, o penúltimo dia, com a procissão dos meios de transporte dos Romeiros. Espero que vocês tenham gostado, assistam aos outros vídeos, deixem seu comentário, deixem seu like, se inscrevam no nosso canal, conheçam o nosso projeto de viagem. E amanhã tem o último dia, vamos ver se a gente consegue trazer mais imagens aí dessa Romaria imensa, também marcando o início da beatificação do Padre Cícero, também por isso tão importante esse momento e tantos Romeiros aqui em Juazeiro do Norte. É isso aí então, muito obrigado, obrigado por acompanhar até o fim e até mais. E aí 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 Obrigado.